Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Tudo vai mudar no dia que eu parti A música da minha vida Nada do que fomos vai sobreviver Eu estava na praia, curtindo o feriado prolongado, Quando no sábado recebi uma ligação do meu filho Mãe, eu estou pensando em vencer hoje para a praia A senhora vai estar em casa aí de Itadezinha? Claro, filho Pode ver que eu fico aqui te esperando Puxa, legal Eu acho que até às 5, 5 e meia eu estou por aí Ah, a Magali vai junto, viu? A gente tem uma notícia boa para te dar Viu, mãe? Olha, quando ele falou aquele nome Eu senti que o meu final de semana tinha ido para o espaço Tudo porque eu não gostava da Magali A Magali era a namorada dele Não fazia muito Fazia uns 3 meses Talvez 3 meses e meio, se tanto E eu sinceramente não gostava dessa menina E não era sem motivo, não Não era pelo fato do Reinaldo ser meu filho único Porque tem mãe que é chiumenta, né? Mas eu nunca fui implicante em relação a isso Nunca impliquei com as namoradas dele Mas é que essa menina em particular Apesar de ser bonitinha E até simpática Não tinha uma fama muito boa Ali no nosso bairro Tanto que eu já não gostei nada Quando o Reinaldo veio me contar Que eles estavam namorando Mais do que isso Que estava apaixonado por ela Qual é a mãe que quer ver um filho namorando Uma mulher que é mal falada? Acho que nenhuma, né? Por um filho A mãe sempre quer o melhor Desde o instante em que eu soube do namoro deles Que eu já fiquei com o pé atrás Aliás Eu nunca entendi o interesse dele por ela Já que Ele a conhecia E conhecia a sua fama Tanto quanto eu Olha Dei conselhos Falei para ele Falei para ele Que fosse cuidadoso Que de repente Era melhor pensar um pouco Mas não adiantou Ele falou que estava gostando da menina Dali a pouco já disse que estava apaixonado Até que eu vi que não adiantava Me meter Mas que eu torcia Para que aquele namoro Terminasse Ah, isso eu torcia Ela no entanto Fazia de tudo Para me agradar Para tentar me conquistar Vinha com presentinho Com agrado Mas eu sempre a tratava De um modo assim Bem formal Até meio frio Quando ela aparecia em casa Por exemplo Eu quase nem olhava na sua cara Repito Não era implicância gratuita Não era coisa de mãe ciumenta Era preocupação mesmo É como eu já falei Para o filho A gente sempre quer coisa boa Ele havia dito no telefone Que tinha uma notícia boa para me dar Fiquei até me perguntando Que tipo de notícia seria Até que no finalzinho do dia Ele chegou de moto Com ela na garupa E no que encostou a moto Já veio para o meu lado Todo feliz Todo sorridente Já tirando o capacete Tudo bem mãe? E aí? Está preparada? Preparada para quê, Reinaldo? Como para quê, mãe? Não falei para a senhora Que eu tinha uma notícia boa? Eu quero saber Se a senhora está preparada Para ser avó Eu vou ser pai, mãe Não é o máximo? A Magali está grávida Está esperando um filho meu Olha, aquilo me pegou Tão de surpresa Que eu fiquei olhando para ele Sem acreditar No que tinha acabado de ouvir Grávida? Mas que história é essa, Reinaldo? Olha, eu nunca tinha visto O meu filho tão empolgado Mais do que empolgado Ele estava eufórico Ele me abraçava Ele me beijava Dizia que eu ia ser avó Não sabia se ria ou se chorava E a Magali ali do lado Olhando para a gente Com aquele sorrisinho Que eu não sabia nem identificar Olha, custou para eu assimilar Aquela história Meu filho seria pai Eu estava prestes a ser avó Olha, se fosse numa outra circunstância Se fosse outra menina qualquer Eu com certeza estaria compartilhando Aquela sua felicidade Só que Não sei Repito pela milésima vez Não era implicância boba Mas eu não consegui ficar empolgada Pelo contrário Fiquei e fui preocupada Ele, inclusive, percebeu Credo, mãe Que cara é essa? Até parece que o senhor não gostou? Não é isso, Reinaldo É que É que filho é coisa séria Você já pensou no teu futuro? No futuro dessa criança? Você ainda está fazendo faculdade, meu filho Ah, mãe A gente dá um jeito O importante É que eu vou ser pai de um filho Da mulher que eu amo Isso é que importa para mim, mãe Olha Eu devia ter ficado feliz Mas não consegui Não consegui Sabe? Eu fiquei preocupada Ele, no entanto Parecia uma criança Que acaba de ganhar presente Falou aquilo e já correu Abraçar a Magali Eu ainda aproveitei Para passar outro sermão Aliás, vocês são dois irresponsáveis, né? Vieram para cá de moto Com essa menina esperando um filho? Vai que Deus me livre Aconteça alguma coisa no caminho Pensaram nisso? Fiquei extremamente preocupado Ele ainda não tinha nem se formado Não sei nem se teria condições De manter uma família Sim, porque Se a menina estava mesmo grávida Eles com certeza iam se casar Fiquei imaginando o coitado Casado com uma menina De quem todo mundo falava mal Não é preconceito Mas é que, meu Deus do céu Uma mãe pensa nisso A menina Que vai casar com teu filho Que está esperando Uma criança Do teu filho Mal falada no bairro todo Qual é a mãe que não se preocupa com isso? Aliás, essa Era uma coisa que eu não parava de me perguntar Será que ele não sabia Da fama dela? Claro que sabia Se eu sabia Ele também devia saber A não ser que estivesse tão apaixonado Que apesar de saber Não ligava Porque nessas horas A gente sempre deixa a razão de lado Parece que quando se apaixona A pessoa emburrece Fica cega Se bem que mesmo a contra gosto Aquele final de semana na praia Me fez repensar um pouco Sobre a ideia Que eu fazia da Magali Eu vi, por exemplo O modo carinhoso Como ela tratava do Reinaldo Sim, porque Até então Eu ainda não tinha prestado Muita atenção nisso Apesar dos dois Já estarem juntos Há três meses Quase três meses e meio Quando ela aparecia Na nossa casa Eu quase Sempre me afastava Eles entravam Por uma porta E eu geralmente saia pela outra Como eu já disse Eu não aprovava aquele namoro Só que lá na praia Não tinha como De certo modo Fui obrigado a suportar A presença dela Só que pra minha surpresa Eu reparei No carinho Com que ela falava com ele Do jeitinho como Ela olhava pra ele E isso me fez parar E de repente Chegar à conclusão De que talvez Estivesse sendo injusta Quem sabe Ela não fosse Tão inadequada Tudo bem A fama dela Não era boa Mas Dava pra ver Que ela gostava Do Reinaldo Só pelo modo Como o tratava E isso Pra uma mãe É muito importante Uma mãe Presta atenção Em como A namorada do filho Trata do filho dela Mais do que isso Dava pra ver O quanto Ela estava fazendo Bem Pro Reinaldo Porque Como eu já disse Eu nunca tinha visto O meu filho Mais feliz Mais do que feliz Ele estava Simplesmente eufórico Então Prestando atenção Naquele final de semana Eu comecei a pensar A ponderar Até que comecei A me perguntar Quem sabe Eu deva Baixar um pouco A guarda Tentar me acertar Com ela Até porque Agora Não tinha mais jeito Ela ia ser Mãe do meu neto De um jeito Ou de outro A gente ia ter De se entender De qualquer maneira Passamos um final De semana Até bem agradável Lá na praia Procurei Até ser gentil Tanto que No domingo Logo depois Do almoço Quando eles Começaram A se ajeitar Para voltar A Curitiba Eu falei Escuta Por que você Não espera Para subir de carro Comigo Magali É final de feriado Com certeza O trânsito Hoje vai estar pesado Tem um monte De carro Subindo a serra Do teu estado Não é prudente Arriscar Você não acha? Olha Eu fiz de tudo Para convencê-la Só que não adiantou Ela fincou pé Que queria subir a serra Com o Reinaldo Naquele horário mesmo Até porque Tinha um compromisso Aqui em Curitiba Logo mais à noite Sabe pessoa teimosa? Bom Fazer o que? Eu também Não podia obrigá-la Eram quase Duas horas da tarde Quando eles partiram Em cima Daquela moto Enquanto eu Só fui pegar A estrada Quando começou A escurecer Por ser final De feriado E o tráfico Estar intenso Só fui chegar A Curitiba Depois Das dez e meia Da noite Cheguei E não vi Nenhum sinal Do meu filho Mas nem me preocupei Até porque Naquele horário Ele provavelmente Devia estar com ela Magali Curtindo a gravidez Tomei banho Preparei alguma coisa Para comer Depois me joguei Na cama Até porque Estava morrendo De cansado Algum tempo depois No entanto O telefone tocou No aparelho Uma voz de mulher Alô Boa noite A senhora É mãe do Do Reinaldo Né? Então Eu sou mãe Da Magali Namorada dele Foi ele que pediu Para ligar Para a senhora E avisar Que eles vão ter De passar essa noite Lá no hospital Quando ela falou Em hospital Eu gelei Hospital Mas como assim? O que foi que aconteceu Com o meu filho? Calma Calma Tá tudo bem Tá tudo bem Ele sofreu Num acidente de moto Mas não aconteceu Nada demais não Foi só um susto Só que vão ter De passar essa noite Lá no hospital Em observação Mas tá tudo bem Viu? Olha eu fiquei Na maior agonia Mesmo ela falando Que tava tudo bem Meu Deus do céu Meu coração De mãe Só faltou Saltar pela boca Segundo a mulher Eles tinham voltado Bem da praia Só que mais tarde Tinham saído De novo E foi aí Que acabaram Batendo a moto Quando voltavam Quando voltavam pra casa Graças a Deus Nada de mais sério Tinha acontecido Foi só o susto mesmo Pelo menos Foi o que ela me garantiu Mas que susto Meu Deus Apesar do cansaço Nem dormir Eu consegui Depois daquela notícia No dia seguinte Em vez de ir pro serviço Fui direto lá Pro hospital Fiquei tão feliz Quando vi que Que realmente Meu filho estava bem Graças a Deus Dois dias depois No entanto Ele chegou em casa No maior desespero Olha Eu não gosto Nem de lembrar Ele quase nem conseguia Falar Só sabia chorar E soluçar Ai mãe Ai Tô tão desesperado Mãe O que que foi Filho A Magalinha Mãe Ela perdeu o bebê O nosso piazinho Deus do céu Que situação Pelo que ele me contou A menina Tinha perdido o filho Em decorrência Daquele acidente De moto Ele estava Inconsolável Tanto eu tinha Visado Pra tomarem cuidado Meu Deus Naquele dia Lá na praia Cheguei a sugerir Que ela Viesse pra cá Comigo Que não Viesse de moto Tudo bem Na estrada Não tinha acontecido Nada Mas depois Eles tiveram Aquele acidente E embora Não tenha acontecido Nada demais Pelo menos Não com os dois Mas a consequência Ruim Agora estava ali Ela tinha perdido O bebê Olha Eu nunca Vi o meu filho Tão desesperado Eu nunca Vi meu filho Chorar tanto Chorava copiosamente Como se fosse Uma criança Eu tentava Consolá-lo Só que não adiantava Pudera Tinha ficado Tão feliz Quando soube Que seria pai Lá na praia Quando me deu a notícia Seus olhos Brilhavam De tanta alegria Ele me beijava Ele me abraçava Ele não parava De falar Mãe A senhora Vai ser avó Mãe Não é legal Eu vou ser pai Mãe Eu vou ser pai De um filho Da mulher que eu amo Eu nunca tinha visto O meu filho Tão feliz Como também agora Nunca tinha visto O meu filho Tão desesperado Cheguei até A repensar Meu julgamento Em relação a ela Pelo simples fato De estar fazendo O Reinaldo Tão feliz Só que agora Com aquela notícia O desespero Tomou conta dele Meu Deus do céu Eu não sabia O que fazer Para consolar Esse menino Agora ele estava ali Chorando no meu colo Arrasado Olha Me cortou o coração Não apenas por ele Mas pelo bebê Coitadinho Que nem chance De nascer Teria mais Olha Eu já tinha até Me afeiçoado a ele Imaginado A sua carinha Como seria Quando o estivesse Segurando no colo Também foi duro Para mim Olha Naquele final de semana Ainda com a dor Da perda no coração Resolvi fazer Uma visita Para a mãe Da Magali Pensei Pensei comigo mesma Ela também Deve estar arrasada Ela também Deve estar sofrendo Porque afinal de contas Assim como eu Ela também seria avó A gente não se conhecia Pessoalmente Só tinha se conversado Por telefone Aquele dia E de maneira bem rápida E depois lá no hospital Mas conversado assim Com o tempo A gente não tinha se conversado ainda Resolvi fazer aquela visita Eu ainda não a conhecia direito Mas pelo que tinha acontecido Achei que ele devia Pelo menos isso Ela me recebeu muito bem Me serveu um café E ficamos ali conversando Nós duas E a sua filha mais nova Irmã da Magali Ficamos ali as três Só que Eu notei uma coisa tão estranha Ela me pareceu Tão alegre Tão animada Para quem tinha acabado De saber Que a filha tinha sofrido Um aborto espontâneo Sabe Eu olhava para ela E não sei Alguma coisa não batia Achei melhor Não falar nada Só que no fim Ela mesma acabou Tocando no assunto Do acidente Nossa que susto né Graças a Deus Não aconteceu nada De mais grave Quando ela falou aquilo Eu Olhei para ela Assim meio confusa Mas como assim Dona Maria E o bebê? Aí foi a vez Dela me olhar Espantada Bebê? Ué Mas Que bebê? O bebê Que a sua filha Estava esperando Ela não estava grávida? Não perdeu a criança Por causa Do acidente? A Magali Grávida? Mas como assim? Não estou sabendo de nada Não está Ela nem respondeu Quer dizer então Ela não lhe contou Que estava esperando Um filho do Reinaldo? Ela nem respondeu Só olhou para a cara Da outra filha Com semblante assim De desconfiança E de espanto Balançou a cabeça Como se não estivesse Entendendo nada Assim como eu Também não estava Olha Ficou aquele clima Estranho no ar Meu Deus Como podia? A Magali Grávida E a mãe dela Não sabia de nada Mas como assim Não sabia? E o pior É que pela cara De surpresa Da mulher Ela não devia Estar sabendo De nada mesmo Mas por que Que a Magali Não tinha contado? Até onde eu sabia A gestação Já ia para dois meses Olha Realmente Muito estranho Tinha contado Para mim Mas não tinha contado Para a própria mãe Alguma coisa Não estava batendo Alguma coisa Estava muito errada Depois que me despedi E fui embora Quando estava Saindo pelo portão Dei falta Dei falta Do meu celular Devia ter esquecido Lá dentro da casa De maneira que Dei meia volta E já ia colocar A mão na maçaneta Tocar a campainha Quando bem nesse momento Dali de fora Dali de fora Pela fresta Da janela Ouvi as duas Conversando Lá dentro A mulher E a filha Irmã da Magali Mas Ela não comentou Com você Que estava grávida Para mim Não Mãe Mas meu Deus Que estranho Depois de um breve silêncio A menina falou Sei lá mãe Será que ela não inventou Essa história de gravidez Esses tempos Ela comentou comigo Que tinha Uma tática Para conquistar A mãe do namorado dela Parece que as duas Não se davam bem Vai ver que ela inventou isso Só para comover a mulher Aliás Não seria a primeira vez Lembra daquele namorado dela O Fabinho Quando ela mentiu Que estava grávida Só para segurar o cara Olha Eu daria O que fosse preciso Para aquilo que escutei Não ser verdade Juro que daria Porque era grotesco demais Fiquei ali estática Diante daquela porta Sem saber Se apertava a campainha Se batia na porta Se entrava Se voltava Se saia correndo Pelo portão Meu Deus Será que ela Seria capaz Inventar Que estava grávida Mas para que Com que intenção Para me dobrar Como a sua irmã Tinha dito Só se fosse Porque O meu filho Já estava conquistado Olha Olha Aquela conversa Me perturbou demais Até que na primeira oportunidade Que tive A chamei num canto Não cheguei a falar abertamente Sobre aquilo que tinha escutado Tampouco acusei de nada Pelo menos não assim De um modo claro Mas deixei no ar De um modo bem sutil Que estava muito desconfiado Que estava desconfiada Daquela história De gravidez Só para ela ver Que não estava lidando Com nenhuma trouxa Ela ficou muito Sem jeito Não sabia Onde enfiar a cara A verdade é que Até hoje Eu não tenho certeza De nada Nem que não Nem que sim Mas olha Se tivesse de apostar Em alguma coisa Sei lá Sei lá Também não quero Cometer injustiça Se bem que Olha Por tudo que eu já passei Nessa vida Por toda experiência Que eu tenho Pelo jeito Como ela ficou Diante de mim Quando eu comecei A insinuar Que não estava acreditando Naquela história De gravidez Eu não quero afirmar Eu não quero dizer Com certeza Mas olha Sei lá Sei lá Será meu Deus Inventar que estava grávida Eu não quero acreditar Eu não quero acreditar nisso Até hoje Luto contra isso E digo isso Não apenas por mim Claro que eu senti A perda do meu neto Um neto que talvez Nem tenha existido De fato Não sei Mas senti mais Pelo meu filho Meu Deus Ele ficou tão feliz Quando soube Que ia ser pai Parecia um menino Eufórico O olhinho dele Brilhava Eu nunca Tinha visto Tão feliz E depois Quando ela perdeu O bebê Se é que Realmente perdeu Ele ficou Numa tristeza Que olha Dava pena Por isso eu digo Que se ela realmente Inventou essa gravidez Não merece o amor Do Reinaldo Mas não merece mesmo Puxa vida Isso é jogo sujo Se essa menina Realmente simulou Uma gravidez Deve ter uma pedra No lugar do coração Eu devia Era ter pedido O teste de gravidez Para ela Se bem Que ela era bem capaz De dizer que tinha perdido Ou qualquer coisa parecida Ando na dúvida Se conto Ou não conto Para o Reinaldo A conversa Que eu vi Aquele dia Se ela realmente Inventou Meu Deus Ele tem o direito De saber Principalmente Porque é seu futuro Que está em jogo Se essa menina Foi mesmo capaz Disso De mentir De inventar uma gravidez Só para me conquistar Para me dobrar Como eu vi A irmã dela Falando aquele dia Para a mãe E veja bem Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Com certeza Eu estou dizendo Se Não estou acusando De nada Mas se ela teve Essa coragem Imagine O que não será Capaz de fazer Temo demais Pelo futuro Do meu filho E o pior É que ele realmente Gosta demais Dessa menina Ele é louco De paixão por ela E é justamente isso O que tem me deixado Na dúvida Conto Conto Ou não conto Tenho medo Que ele acabe Ficando contra mim Já que Quando a pessoa Está assim Muito apaixonada Fica cega Para tudo Você pode até Provar Mostrar Mas a pessoa Parece que não vê Não enxerga Emburrece Olha só Espero Que essa moça Não destrua A vida do Reinaldo Do fundo Do coração Torço Para que ela O faça feliz Até porque Ele merece E digo isso Não apenas Porque seja Sua mãe Falo porque Ele merece mesmo É o menino De ouro Por isso Torço Para estar Errado Na verdade Meu coração De mãe Só espera Uma coisa Que essa paixão Desenfreada Não acabe Conduzindo Meu filho Por um caminho Sem volta É só isso Que eu peço Meu Deus Eu era jovem Muito jovem Do que hoje Nunca precisava Ninguém 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 Tchau. 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 Tchau.